Lá vai ficando mais forte, fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, lá vai ficando mais forte, fortíssimo e apareceu. Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, com muita paz que eu vivencio, além da presença de Jesus, do Pai e do Espírito Santo no meio de nós. É um domingo de paz, um domingo de bênçãos. E o homem, o maior que seja a sua capacidade de amar, de compreender, ele sempre tem que estar com o seu coração aberto a receber a linda presença de Jesus. Pois só aprendemos o verdadeiro valor da vida, quando abrimos as portas dos nossos corações e respiramos essa linda unção da Santíssima Trindade em nós. É uma experiência linda que vocês, romeiros, peregrinos, estão tendo a cada domingo e que vocês dedicam a vida de vocês a estarem aqui neste pequeno santuário e sempre recebendo bênçãos do céu. Cada vez mais, nós nos tornamos iluminados pela grandiosíssima luz do Espírito Santo a transformar verdadeiramente o nosso coração. Neste ano, estamos chegando ao final do ano da graça, do ano do sacrifício e do ano da santidade. Mas justamente, Jesus, ele faz uma reflexão muito bonita e ele fez essa reflexão com os apóstolos. Ele disse que às vezes o homem, ele tem tempo demais, mas ele esquece de ter tempo para Deus. Então ele vai fazendo tudo o que ele precisa. Ele cuida primeiro do seu trabalho, do seu compromisso e ele vai esquecendo de Deus. Só que chega um momento da vida que o homem desperta-se, diante de uma necessidade, diante de uma dor, diante de um problema. E aí ele descobre que tudo o que ele tem, o que ele deu para o mundo, ele não viveu para ele mesmo. Porque na verdade, só se ame a cada um, amar a si mesmo, quando verdadeiramente se amarei por si. Então, existem momentos da vida que nós dedicamos tanto tempo às coisas e esquecemos de dedicar todo o tempo ao presente que Deus nos concede, que é a vida. Assim é o ano da graça. Tivemos ali um ano bonito, um ano de muitas bênçãos, um ano de muitas graças foi um ano difícil também. Principalmente para quem é servo de Deus de verdade, foi um ano de muitos ataques, muitas provações, muita perseguição do demônio, na vida dos instrumentos escolhidos pelo cérebro. Mas nós estamos praticamente a respirar o final deste ano da graça, do sacrifício e da santidade. Talvez, muitos de vocês, desde o primeiro momento do ano, não tiveram a felicidade de ouvir estas palavras que hoje vocês estão ouvindo aqui. E ainda tem a oportunidade de abraçar esse pouquinho de tempo que resta para a gente se preparar mais na graça de Deus, vencendo o sacrifício e alcançando a santidade. Nós nos temos falado do estado de graça. E isso é algo que preocupa muito a humanidade. Há muitas perguntas, questionamentos, o que eu faço para estar em estado de graça, para permanecer a minha vida mais cercada de luz, do Espírito Santo, ter uma vida mais tábvia. É verdadeiramente o que é preciso que aconteça conosco. Porque se nós distanciarmos deste grande conteúdo que é a graça, é onde o mundo tem de cair no sofrimento espiritual muito árduo. Porque o equilíbrio do homem não é o corpo, o equilíbrio do homem é a alma. Se você não tem a sua alma em paz, a sua alma tranquila, a sua consciência tranquila, seu corpo pode estar em constante estado de saúde, que ele permanecerá doente. Então, o grande equilíbrio da parte humana, física, é o espiritual. Por isso que Jesus diz que na vida nós temos que cuidar de nós, que começa do coração, da alma, para que todo o nosso resto esteja completamente saudável. É a cura espiritual, é a cura do Senhor. É o que Jesus fez conosco quando ele morreu naquele calvário, dando a vida por nós. Ele tirou toda aquela dor que estava ali dentro de nós e colocou o amor. O amor de Jesus foi o grande perdão de Jesus para com cada um de nós. Então, hoje nós temos aí a graça de viver esse ano da graça. Eu gostaria de falar para vocês como mãe que viver a graça de Deus é para poucos. Porque é para aqueles que querem de verdade a santidade. Hoje não é difícil, não é impossível. É algo mais fácil do que a gente pensa ser, porque quando se fala da santidade, das coisas de Deus, às vezes o homem tem uma busca tão tenebrosa que ele esquece que Deus é misericórdia. Deus é o contrário do que nós fazemos. Às vezes nós colocamos um Deus na nossa vida como cruel, um Deus exigente, e Deus é um Deus pai, é um Deus amigo, é um Deus que nos ama, que faz tudo para nos resgatar para a plenitude da felicidade prévia. É aquele Deus que nos conscientiza de que não adianta a gente querer, teimar e ser feliz quando estamos errados. É como você querer plantar uma semente numa terra que todas as pessoas dizem, ela não produz. Então nós temos que ter consciência de que a nossa vida precisa produzir. Seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia, nos anos que passam, porque vocês, o corpo envelhece. É uma realidade, é uma realidade às vezes até difícil de ser vista, porque todos querem a mesma coisa da rosa. Quando você tem uma rosa no jardim, ela começa a se abrir e você fica feliz. Quando ela se abre, você se esplandece de felicidade. Mas quando ela cai, você fica muito triste, porque você pensa que aquela rosa simplesmente morreu. Mas na verdade, uma rosa nunca deixa de ser rosa. Logo em seguida virá um novo conteúdo que vai abrir, que vai virar uma rosa que depois de mostrar para nós que tem a sua essência, que é o perfume. Assim é a nossa passagem, e principalmente a passagem de vocês sobre a terra. A cada ano, um novo degrau. E a cada degrau, uma maior responsabilidade. A criança tem sua responsabilidade. O jovem tem sua maior responsabilidade. E a pessoa adolescida já tem que ser responsável. Responsável, porque o exemplo de uma infância pura e de um jovem feliz está nas mãos de vocês, pessoas amadurecidas. Não adianta querer cobrar dos seus filhos aquilo que você não tem na sua casa. Muitas vezes você quer santidade, você quer felicidade, você quer dignidade, você quer respeito. Mas os seus filhos, infelizmente, não enxergam isso que você quer que eles sejam. Então, o grande exemplo na vida é aquele que se dá. E o melhor exemplo da vida é aquele que se vive. Quando você vive, você é o grande exemplo. Então, quando Deus nos colocou aqui esse ano, eu fiquei muito feliz. Porque eu fico tão feliz quando vocês assim dizem, ave cheia de graça. Porque eu me vejo cada vez mais na bem-aventurança da graça de Deus. Mas eu fiquei tão feliz porque Deus dedicou o ano da graça como um ano de batalhas, como um ano de busca, mas um ano de verdadeiramente a fé se despegar. E aconteceu durante este ano algo muito bonito, que foi a grande graça de um povo de Deus ter mais sede, mais fome, mais desejo de realizar realmente a vontade de Deus na sua vida. E Deus, como sempre, Ele é maravilhoso. Como sempre, a gente pode sentir, pode perceber, pode abraçar, principalmente vocês que estão aqui neste local, e que Deus me envia tantos anos de cor que há. Nós sabemos que estamos aqui diante da necessidade de todos, das crianças, da infância das crianças, da felicidade dos jovens, da alegria das famílias, da missão dos sacerdotes, da igreja que somos todos nós. E nós vemos que sempre Deus, Ele nos presenteia. O mais que seja difícil hoje o mundo, a grande falta que hoje o mundo tem, da chuva, da proteção, do abrigo do tempo, porque Deus criou o tempo. Deus criou o ambiente, Deus criou a natureza, Deus criou a terra. E nós temos aqui sobre a terra um dos sofrimentos mais presentes hoje no dia a dia, que é o sofrimento temporal. Jesus disse que primeiro viria o sofrimento temporal. Primeiro a gente veria a natureza e iria nos despertar. Porque o homem, infelizmente, não soube amar aquilo que Deus fez por amor para ele. Infelizmente, filhos, isso é uma realidade muito grande, porque até nos dias de hoje, muitas vezes eu estou diante de Deus, diante de Jesus, e eu começo a refletir sobre a linda missão de Jesus quando caminhou com vocês para salvar. Hoje eu sei que muitos poucos corações, é claro que existem hoje corações, mas existem ainda poucos corações conscientes do que o Salvador fez por nós, do que Jesus fez por nós. É o mesmo que nós olharmos hoje e vermos o sofrimento temporal. Deus fez tudo com carinho, da melhor forma. Deus não deu para nós o que restou, Ele deu para nós o que tem de melhor. Pense no Pai que te ama, Ele te deu o melhor. Se nós olharmos hoje a terra, nós veremos que ela é linda. Por mais que hoje nós estamos vendo aí o sofrimento temporal, nós vemos que as flores ainda conseguem abrir, o verde ainda consegue aparecer, porque Deus criou para nós o que existe melhor. Por fim, Ele deu tudo de bom. Se nós olharmos, nós hoje, por um momento, fecharmos os olhos, nós veremos que nós temos uma inteligência, que nem nós mesmos temos noção do tamanho dessa inteligência, do que Ele deu para nós o Espírito Santo. Ele deu para nós o sopro de vida. Ele não nos fez uma forma, Ele nos fez vida. Filhos, especiais, amados demais. Então, se nós olharmos, nós veremos que o amor de Deus por nós é magnífico, é extraordinário, é bendito. Nós iremos dizer bendito, bendito é o Senhor, o que fez por nós tudo. Se hoje nós vemos o sofrimento na terra, como as enfermidades, as doenças espirituais, o desequilíbrio, às vezes aquela vontade que você tem, você não sabe amar a vida, você não sabe amar a sua caminhada aqui na terra, você sobe questionar, reclamar, simplesmente você ignora o ponto mais importante da sua vida, a fé. Porque a fé move a todos nós para o bem, a fé move, a fé transforma. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito. Mas, por ganância, o homem foi desobediente, desde o primeiro momento que Deus criou, o pecado do pecado, Jesus teve que vir suar sangue para tirar esse peso da morte do pecado, da vida de todos vocês. E hoje nós vemos a situação que se encontra no mundo, desmoronando-se. Esta é a verdade. Então, o primeiro sofrimento que nós vamos ver, é o temporal. Mas, logo em seguida, nós já estamos vendo, é o sofrimento material. É muita enfermidade, é muita tristeza, é um homem precisado imensamente de Deus. Pense na sua precisão. É o início. Você precisa de Deus. Você é de Deus. Você está aqui de passagem. Por isso que você sofre hoje. Porque você tem plena consciência de que você está aqui de passagem. Que Deus precisa de você, Ele quer você. Eu não quero te perder. Jesus disse, quando eu perco um de vocês, eu perco muito. Então, eu não quero perder. Ele ama. Por isso, nós estamos tendo o tempo da misericórdia. E nós veremos na Terra um grande sofrimento espiritual. Onde Jesus falou para vocês, se alguém guardou no coração a mensagem, Jesus disse uma palavra muito forte, que seu coração será completamente inobuado. Então, nós sabemos que este vai ser o sofrimento espiritual. Vai ser muita dor no mundo. Muita falta de alegria na Terra. Por isso, nós precisamos transformar. Pela oração e pela misericórdia, tudo pode ser transformado. Um grande sofrimento pode vir para a Terra, Jesus pode aliviá-lo a partir do momento da nossa oração. Mas se a nossa desobediência for grande, nem que Ele queira, nós vamos escolher o que nós plantamos. Mas se a nossa obediência for bonita, Ele pode tirar a tempestade do mundo. Ele pode tirar esse sofrimento que vai magoar o coração dEle, que vai magoar muito o coração de vocês. Então, nós não podemos permitir que esse sofrimento espiritual seja grande. Porque hoje já é grande. Hoje nós já vemos o mundo, hoje, com uma necessidade muito grande de paz. Pense se isso for maior. Aonde vai chegar a humanidade? A que ponto vai chegar a situação do mundo? Mas é porque o homem precisa se encontrar com Deus. Uma das mensagens lindas, Jesus disse, Eu estou esperando por você. E Ele disse, Eu estou à sua frente. Pense sempre que eu estou à sua frente. Para que você possa me ver e conduzir sua vida a mim. Então, Jesus está na sua frente, trazendo para nós a misericórdia, pedindo para nós orarmos, pedindo para nós transformarmos essa dor que vai vir em direção ao coração dEle, que vai vir em direção ao coração de cada um de vocês, para que ela não aconteça. E pela oração nós podemos. Então, eu gostaria que neste ano, que ainda nós temos tempo, da graça, da oração, do sacrifício e da santidade que nós uníssemos como uma aliança de amor a Deus, pedindo para que o coração de Jesus não se ofereça a Deus. E para que o mundo não caia sobre essa tempestade. Por isso, filhos, é muito importante que você hoje saia daqui e comece a orar. E pedir a Deus muita misericórdia pelo Brasil e por toda a humanidade. Por isso, com grande carinho, eu quero abençoar todos os filhos. Comissão. D'á-nos a reação De vontade De vontade Nossa Senhora De piedade Dai-nos a bênção, Mãe de vontade, Nossa Senhora, de verdade. Amém. No Saclário que Ele mais deseja estar, o nosso coração. Pense nisso. O Saclário que Jesus mais deseja estar é o meu coração. Cada um tem que ter sede de se tornar Saclário Vívio para Jesus estar. Então, seu coração, sua alma é o verdadeiro Saclário de Jesus. Com alegria, abençoei os vossos pedidos. São muitos os pedidos aqui, as curas, muitas libertações que hoje há necessidade. Muitos filhos que se encontram diante de felicidades espirituais. Abençoei aqueles que estão precisando de proteção em suas famílias, principalmente no matrimônio. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo guarde, proteja e ilumine todos vocês. E essa bênção de hoje para minha filha Maria Gabriela e meu filho José, que são os aniversariantes e todos os outros que estão presentes. Para que eles se ofereçam de coração a Jesus. Confie no Senhor, tanto a criança como esse jovem. E a vida de vocês será de luz e de bênçãos. Meu imaculado coração triunfará, filhos. E vocês farão parte dessa vitória. Quem me ofertou as flores mais belas e lindas, eu quero ofertar no meu coração. Ela lá vai sofrer. Bem, Salmano. Bem, Salmano. Proteja meus filhos. Salve, carona. Salve, carona, misericórdia. A vida do Senhor e esperança na nossa salve. A vós, agradamos, regalados filhos de ela. A vós, os tiranos gemendo e chorando deste Pai de Armas. Veja a luz, advogada nossa. que estes nossos homens misericordiosos a nós volvei. E depois deste deste ano, saia-nos Jesus, bendita o fruto do vosso ventre, ó prelente, ó piedosa, ó Deus e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém.